E vamos para o nosso top 5 de hoje. Nessa semana saíram os indicados para o Oscar. Nesse filme não tem Pelé. Claro que não. Teria sido melhor ele ver o Pelé. Tá bom, Chaps. É uma porcaria aí para o cinema ficar decepcionado. Mas duvido que alguém que foi ver algum desses cinco filmes ficou assim. Bora conferir as maiores bilheterias da história do cinema. Na quinta posição, Vingadores Guerra Infinita. O filme de 2018 mostra o confronto entre Thanos e os Vingadores. Que contam com a ajuda dos Guardiões da Galáxia. Com direção dos irmãos Anthony e Joe Russo. E produção da Marvel Studios. Fatorou 2 bilhões e 48 milhões de dólares. O quarto lugar é ocupado por uma das maiores. Para não dizer a maior franquia da história do cinema. Star Wars. O Despertar da Força. Foi lançado em 2015. Já sob a batuta da Disney. Que tinha comprado a Lucasfilm. E o George Lucas. Três anos antes. Foram 2 bilhões e 68 milhões de dólares de arrecadação com bilheteria. O terceiro lugar dessa lista tem essa cara aí. É, não faz 84 anos. Mas Titanic é o único representante do século passado. Lançado em 1997. O clássico do diretor James Cameron. Foi o filme mais premiado do cinema. O conto de amor entre Jack e Rose. Em meio ao mais famoso naufrágio da história. Teve 14 indicações ao Oscar. E levou 11 estatuetas. Ben-Hur e Senhor dos Anéis. O Retorno do Rei. Também levaram 11. Mas tiveram menos indicações. A bilheteria atingiu os 2 bilhões. A medalha de prata fica com os gigantes azuis. De 2009, Avatar foi o primeiro filme a ultrapassar a barreira dos 2 bilhões e meio de dólares de bilheteria. E ainda caracteriza a primeira dobradinha da lista. James Cameron também dirige a história da interação entre humanos e a civilização extraterrestre de Pandora. E agora é a hora do topo da lista. Os fãs da Marvel e os diretores Anthony e Joe Russo não ficaram contentes com a quinta posição e emplacaram a liderança do ranking de bilheteria com Vingadores Ultimato. O filme de 2019 mostra o duelo final dos heróis contra o vilão Thanos e encerra uma saga de 22 longas da Marvel. O faturamento, que garantiu o troféu de maior bilheteria da história do cinema, atingiu a marca de 2 bilhões e 790 milhões de dólares. O filme da Marvel e da Disney já tinha saído de cartaz e por estratégia eles decidiram colocar mais seis minutos e relançar o filme no cinema só para conquistar a liderança de bilheteria. Os diretores Anthony e Joe Russo não ficaram contentes com o quinto lugar e se vingaram para vencer a maior bilheteria. Se vingaram, pegou? Não, nada a ver.